É um diagnóstico que precisa de bastante pessoas engajadas, envolvidas e que queiram transformar essa sociedade, que a gente não precisa investir um milhão de reais em morte, em extermínio. Essa que é a palavra, o que não quer calar, entendeu? Os bens dos traficantes que são recolhidos, né? Vai tudo para comprar equipamento para a polícia, colete à prova de bala, camburão, armamentos, e o dinheiro... Por que esse dinheiro não vai direcionado a projetos sociais, ações sociais? Que possam investir, gerar trabalho e renda, porque se tem um projeto lá, vai ter um educador, vai ter pessoas que vão trabalhar nesse projeto. Isso precisa ser revisto. E outra coisa também que é importante a gente trazer nessa reflexão, né? Que a gente acaba também trazendo, apontando os problemas, mas também a gente quer apontar algumas soluções, né? Quando a gente fala em questão de juventude, extermínio de juventude, né? Nós temos que pensar nesses espaços que são os espaços institucionais, mas que são, de certa forma, são direcionados à juventude, mas não são administrados nem desenvolvidos por jovens. E muitas vezes as pessoas que estão nesses espaços não têm o conteúdo, não têm o acúmulo para poder ocupar esses espaços. Por isso que acontecem as falhas no sistema, que muitas vezes não chega até onde tem que chegar a política pública. O jovem branco chega mais fácil na política pública. O jovem negro não consegue chegar na política pública porque tem um atraso educacional, que agora a gente está conseguindo recuperar, e também porque até ele chegar na política pública, ele já foi para o paredão. Ele não consegue nem chegar na política pública, porque a polícia pega ele antes, muitas vezes. Então, é uma série de fatores que fazem com que o jogo da vida para o jovem negro de periferia seja muito mais complicado, muito mais difícil. Então, nós precisamos também pensar nesse ponto, como que a gente pode trabalhar hoje junto com a polícia militar, a brigada militar, a questão da abordagem na comunidade. Hoje, a gente chega na comunidade, às vezes, o moleque não quer abalar a polícia. O cara se identifica mais com o traficante do que com a polícia. A polícia está chegando, o cara está se escondendo, a criança está se escondendo.